Salomo, salomo, você que nos assiste pelo nosso canal do YouTube, eu sou o professor Matheus Andona aqui do Ensinado de Sião, já pedindo para você se inscrever no canal se não for inscrito, tem várias palavras que são postadas todas as semanas. Bom dia, Boca Retoube, você que está aqui na Rarcião. Meus irmãos, dê uma olhada aqui na tela, hoje a gente entra no estudo do livro de Levítico Vaicrá, a porção também chama Vaicrá, e o estudo baseado nesta porção é o que é tomar a nossa cruz, o que é tomar a nossa cruz. E eu coloquei aqui como foto, para representar essa administração, uma pintura muito famosa do judeu Marc Chagall, Marc Chagall, essa pintura é de 1938, se eu não me engano, e ela chama The White Crucifixion, a crucificação branca. Marc Chagall, ele nasceu na Bielorrusia, depois ele foi para a França, atuou muito como artista, e ele começou a pintar, essa foi a primeira pintura do gênero, ele começou a pintar a partir de 1938, imagens de Jesus judeu, por quê? Porque ele estava vendo o crescimento do antissemitismo na Europa, e ele pensou consigo, peraí, por que os cristãos estão nos perseguindo, se o Deus deles, se o líder deles é um judeu como eu? Não faz sentido? Ao perseguir Jesus, persegue-se também o povo dele, ao perseguir o povo de Jesus, persegue-se também o próprio Jesus. Então, Marc Chagall começou a lembrar os cristãos que Jesus é judeu, Jesus não é palestino, Jesus não é chinês, Jesus não é indiano, Jesus não é brasileiro, Jesus é judeu, Yeshua é judeu, e ele começou a demonstrar isso nas suas pinturas, e causou um choque muito grande na comunidade cristã, porque o cristão comumente não vê Jesus como elemento judaico. Então, olha só, põe aqui, ele começou a pintar, essa aqui é a crucificação, ele tem imagens de perseguições a judeus ao derredor, e você tem um Yeshua bem judeu sendo coberto ali com um talite, no madeiro, na cruz, e essa pintura foi bem emblemática, e o Chagall usou realmente a imagem da cruz, e tem outras também que ele imita bastante esse estilo. E o título, então, é O que é tomar a nossa cruz? E eu vou explicar para você por que eu escolhi esse tema daqui a pouquinho. Mas acompanha aqui comigo esse breve estudo. Olha, o que você tem que saber de inicial é que nós entramos hoje no livro de Levítico, no livro de Vaicrá. E o livro de Levítico, infelizmente, é um dos livros menos estudados, tanto na cultura judaica, mas mais ainda na cultura cristã. O cristianismo tem muita dificuldade em analisar Levítico, por quê? Porque aos olhos analíticos de um teólogo cristão, Levítico vai tratar de coisas que são nada relevantes para os dias de hoje. vai tratar sobre os sacrifícios, vai tratar sobre todas as leis que concernentes ao sistema sacrificial, vai tratar de santidade do judeu, como é que o judeu tinha que se manter santo, como é que o judeu tinha que se vestir, como é que o judeu tinha que fazer a barba, como é que o judeu tinha que cortar o cabelo, como é que as mulheres tinham que agir nas suas casas. Então, aquilo parece, assim, muito distante de uma realidade religiosa cristã. Então, infelizmente, é um dos livros menos estudados. Mas olha que incoerência. É o livro mais citado pelo apóstolo Paulo nas suas cartas. É o mais citado. É o mais citado por Yeshua em várias ocasiões. E ele, inclusive, ele põe um adendo ao Shemá, quando ele é perguntado lá em Marcos 12, qual é o maior dos mandamentos, ele cita Deuteronômio 6. E depois ele faz um adendo com Levítico 19. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, olha que importância os princípios de Levítico são tão importantes, mas, infelizmente, são muito pouco estudados hoje em dia. Infelizmente. Então, olha só. O livro de Levítico nos apresenta o conceito de santidade. Diga santidade. Em hebraico, a gente fala Kedushah. Kedushah, Kadosh, Kedushah é o substantivo santidade. Tá bom? Então, olha. Através das funções dos sacerdotes, da riqueza de detalhes do sistema sacrificial. É talvez um dos livros menos estudados nos meios cristãos, por causa do seu conteúdo. E nós somos ordenados, pessoal, a sermos santos. A santidade, inclusive, está em Levítico, essa ordem. Ser de santos como eu sou santo. É uma ordem. A santidade é desenvolvida. Quando Deus atribui a santidade a algo, aquele algo ou aquele alguém tem que se manter santo. A santidade pode ser atribuída, mas ela tem que ser mantida. Uma pessoa santa, um sacerdote, um levita, podia ser profanado. Um objeto considerado santo, separado, podia ser profanado. Então, a santidade é atribuída, mas ela tem que ser o quê? Mantida. Também em nós fomos feitos santos, separados para o serviço ao nosso Deus, transformados sobrenaturalmente pela obra de Yeshua no madeiro. Para que você foi separado? Você foi santificado? Foi. E agora você tem que se manter santo. E não só se manter. Olha para mim. Você tem que desenvolver essa santidade. O que você recebe da parte de Deus é o start. É o inicial. É o que você precisa para começar a sua caminhada. Santidade se desenvolve. Santidade é dinâmica. Ela cresce. Olha só. Você é ordenado a ser santo, reorganizando os seus conceitos, seus valores, suas práticas, de acordo com as ordens de Deus. Os mandamentos de Deus têm por objetivo não salvar a sua alma e levar você para o céu depois que você morrer. Não. Os mandamentos de Deus existem para santificar o servo de Deus, fazê-lo distinto como pessoa e tem o propósito de levar o conhecimento de Deus a outros. Quando você se separa para Deus, você alcança o mundo, você alcança outras pessoas. Não tem como você alcançar o mundo sendo um com o mundo. Não tem como você alcançar o mundo se parecendo com o mundo. Não tem como você alcançar o mundo sendo escravo dos preceitos e valores do mundo. Então, quando você se santifica, você é feito diferente para alcançar, para influenciar. Olha, a santidade separa para aproximar. Diga, separação para aproximação. O único sentido da santidade é você aproximar outros a Deus. Santidade não é um conceito, não é um teorema, não é uma teologia, não é um dogma. Santidade é um estilo de vida. Santidade é prática. Ninguém se santifica por crença. Ninguém fica santo porque pensa de certa forma. A crença não santifica ninguém. A prática se santifica. É na prática. É palpável. Crença não santifica ninguém. E eu volto a dizer. Crença, sem obra, sem prática, não vale muito, não. Não vale. Paulo escreve aos Coríntios, na sua carta de 2 Coríntios, capítulo 7, que é um capítulo que eu gosto muito. E ele diz o seguinte. Tendo, pois, ó amados, essas promessas, que ele lista anteriormente, promessas de Deus sendo cumpridas através de Exu. Por isso, porque vocês têm essas promessas, acomodem-se, sentem e apenas esperem Jesus voltar, porque não tem nada mais o que fazer. Vocês já receberam as promessas. Está certo. Foi profetizado. Foi prometido. Você terá XYZ. Então, uma vez que você já recebeu essas promessas, meu irmão, minha irmã, só descanse e espera a redenção. É isso que ele fala? Leia comigo aqui. Tendo, pois, então, recebidas as promessas de salvação, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do Espírito. E aí você vai aperfeiçoar a sua santidade no temor a Deus. Porque você recebeu a promessa, é aí que você tem que se esforçar. E você tem que o quê? Purificar de toda impureza. Olha aí a palavra impureza de novo. Como as pessoas têm dificuldade de entender a questão da impureza? A impureza prejudica. Deus, pela sua misericórdia, até usa o impuro. Mas você não pode ficar na impureza. Você tem que se esforçar para você se purificar de toda impureza. E olha os tipos de impureza que ele lista aqui. Como bom, Rabino, né? Impurezas da carne, impurezas do corpo, e impurezas do Espírito. Impurezas do corpo contaminam o seu corpo. Impurezas do Espírito contaminam a sua alma. Você tem impurezas rituais e impurezas morais. Tem impureza moral que também contamina a carne, de tão grave que é. Por exemplo, os pecados de ordem sexual, eles contaminam tanto a carne, quanto a alma, quanto o Espírito. Mas tem contaminações que atingem a sua carne, o seu corpo. Então, é uma ordem de Deus o quê? Você se purificar disso. Esforça-te. Mateus, mas como é que eu vou saber o que é próprio, o que não é? A palavra de Deus. A lei de Deus. Aprenda com os princípios de Deus. E aí, se você purifica o seu Espírito e o seu corpo, você estará o quê? Aperfeiçoando a sua santidade. Então, santidade, que é do chá, é algo que você tem que aperfeiçoar. Você recebe uma porção. Mas você tem que pegar essa porção e fazer o quê? Enterrar? Não. Você tem que aperfeiçoá-la. Desenvolvê-la. Ó. Paulo, lá, os Filipenses, capítulo 2. Assim, pois, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Com temor e tremor. Temor é algo envolvendo a obediência. A maneira como você demonstra que você teme a Deus é quando você obedece a Deus. Temor e obediência são ligados, não pode ser separado. Ninguém pode falar que teme a Deus e fazer as coisas que Deus proíbe. Ninguém pode fazer isso. Você acha que teme a Deus. Mas quem é que teme a Deus? É quem tem medo de Deus? Não. É quem ama o que ele ama e odeia o que ele odeia. Se você ama o que ele ama e odeia o que ele odeia, você teme a ele. Esse é o temor. Então, se você desenvolve a sua salvação, você vai desenvolvê-la como? Com temor, com obediência. Quanto mais você obedece, quanto mais você se separa dos valores do mundo, mais você se aproxima a Deus e mais você se aproxima o quê? A quem está buscando e precisa de libertação, assim como você foi liberto. A santidade separa para aproximar. Por isso que na Torá, no original, a primeira palavra do livro de Levítico, vaikra. Esse aleph, no final, ele está pequenininho. Vaikra, likro, em hebraico, quer dizer o quê? Clamar, chamar. Mas likro, em hebraico, quer dizer o quê? Quer dizer aproximar. Karov, em hebraico, é próximo. Quem clama ao eterno, se aproxima a ele. E como você se aproxima a ele? Santificando os seus caminhos. Livrando-se, tirando toda impureza. Então, a santidade e a aproximação a Deus estão ligadas. Olha que interessante, pessoal. Quando buscamos a santidade, nos moldamos conforme a vontade de Deus, mas num aspecto prático. Num aspecto prático. A santidade envolve prática. A santidade envolve prática. Ser santo é ter a coragem de não seguir os conceitos e padrões de um mundo que já assinou maligno. O sistema do mundo está no maligno. Ser santo é não ter medo de agir e pensar diferente da maioria. Ser santo é estar disposto a ser questionado e, muitas vezes, perseguido por não viver de acordo com o sistema do mundo. Esse é o santo. O santo é quem não aceita os padrões do mundo e toma sobre si o jugo de Deus. Eu não tenho jugo na fé? Não, tem, sim. Yeshua não falou que você está livre de jugo. Ele falou que o jugo dele é leve e suave. Tome sobre você. Jugo quer dizer governo. Você não está desgovernado aí, não. Você tem alguém que te governa. Você tem alguém que tem mandamentos para o seu bem-estar. Você tem alguém que tem mandamentos para que você seja próspero, agrade a Deus, seja puro. Você não pode ser moldado com o sistema do mundo. Você não pode se transvestir. Você não pode se fantasiar do mundo para alcançar o mundo, para influenciar o mundo. Olha que incoerência. Só pode influenciar o mundo quem é diferente do mundo. Quem é santo? Quem tem sobre si outros valores, outro jugo. Outros conceitos. Mas o pessoal desenvolveu essa ideia que, ah, não, para alcançar o mundo, eu tenho que me vestir de mundo, né? Eu tenho que me transvestir de mundo. Tenho que fazer a coisa mais parecida com o mundo para atrair as pessoas do mundo. Que charopada, meu irmão. Que coisa mais distante dos conceitos da Bíblia. Pelo contrário, quanto mais distinto você for do mundo, mais você vai atrair a atenção das pessoas. E não tem que ter medo de ter conceitos diferentes, não. Não tem que ter medo de ter outros valores, não. Ser santo gera ser rejeitado. Ser santo gera não ser popular. Mas, ao mesmo tempo, ser santo aproxima você a Deus e aproxima outras pessoas a Deus também. Ser santo possibilita você influenciar as pessoas. Fica esse negócio aí. Agora tem profissão, influencer. O que você faz da vida? Eu sou influencer. Nada contra os influencers, mas eu fico pensando se se eu tivesse uma filha, ela virasse para mim, papai, está aqui o meu noivo, vou casar. O que ele faz da vida mesmo? Ele é influencer. Não sei, não sei, não sei. São até ricos, né? Alguns aí são ricos, realmente. Mas está influenciando mesmo com valores que são assim, sabe, com o estilo de vida, com valores que me atraem, que me aproximam a Deus, será? Porque pela Bíblia o quê? A verdadeira influência é aquela que é gerada através de uma pessoa próxima a Deus. Ela é tão próxima a Deus que essa santidade dela me influencia, me faz querer ficar perto de Deus. as obras dessa pessoa, as práticas dessa pessoa. Não é só a crença. Irmão, a crença, todo mundo pode crer no que bem entender. Crença não muda a vida de ninguém. Crença não salva ninguém. Crença sozinho, não. É a prática. É a ação. É o dia a dia. São as boas obras. e boas obras. Obras. Tem que ter trabalho, tem que ter prática. A fé tem que ser expressada através de obras, de prática. Vamos lá. Vamos avançar aqui. Olha. A santidade verdadeira, põe aqui na tela, é isso. Separa você do mundo para aproximar o mundo a Deus. Olha aí. Esse é o verdadeiro influencer. Esse é o influencer mesmo. Ele se separa do mundo para aproximar o mundo a Deus. Essa é a razão da santidade. Que interessante. Agora, eu vou citar aqui as palavras de Yeshua que representam o tema dessa palavra. O capítulo 10 de Mateus é um capítulo é um capítulo extremamente difícil. Muito difícil. Como diz o mineiro, muito difícil. Porque nós vemos ali Yeshua dando ensinos rígidos. Jesus é amor. Veio só trazer paz ao mundo. Ai. Mas aí em Mateus 10 ele diz exatamente o contrário. Não pense que eu vim trazer paz ao mundo. Eu vim trazer espada. Por amor a mim filho vai separar de pai. Nora vai separar de sogra. Por amor a mim e ao meu estilo de vida os inimigos do homem vão vir da própria casa. Quem amar pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. Meu irmão, isso é duro demais. Por isso que Jesus é tão pouco pregado nas igrejas evangélicas. Se você faz uma porcentagem dos temas que são pregados estatisticamente na típica igreja evangélica protestante 80% é Paulo. 80% são as cartas de Paulo. 10% Antigo Testamento. E 10% Palavra de Jesus. Porque isso aqui não encaixa muito na visão de religião que a gente tem, né? E nesse contexto desse capítulo aí enérgico de Yeshua que mostra também um pouco do seu caráter como o servido de Deus Yeshua fala o quê? Vamos lá? Quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. E aí? Quem não toma a sua cruz e me segue não é digno de mim. O problema é que no mundo cristão e também no mundo judaico por causa da imagem que o mundo cristão passou para eles a imagem de cruz é um sinônimo de sofrimento e realmente é. a cruz era um objeto de punição utilizada por outros povos mas principalmente pelos romanos no período do segundo tempo no período intertestamentário. Era uma forma de punição. Mas a cruz ela não era adotada como punição como sentença apenas para embutir sofrimento. A cruz não é um símbolo de Cristo. Sabia disso? Se a sua fé baseia-se num Jesus cuja obra resume-se em ter morrido no madeiro a sua fé é inválida. Quem falou isso foi Paulo não fui eu não. Se na sua fé não tem importância a ressurreição nem de Cristo nem o que vai acontecer no futuro a sua fé é vã. Se você não crê em ressurreição você está lascado. Se você não crê que a cruz não foi o fim mas a cruz foi uma etapa na vida de Yeshua a cruz foi uma etapa no cumprimento da missão que qual era a missão? Voltar ao eterno. A missão dele era cumprir a missão e voltar ao eterno. Se você acha que a missão de Yeshua termina na cruz você não entendeu quase nada da sua obra. A missão final de Yeshua era ressuscitar. É o túmulo vazio que é sinônimo da vitória de fé. É o túmulo vazio não é a cruz. A cruz foi uma etapa mas o ponto não era parar na cruz eu não posso parar na cruz eu tenho que avançar não pode parar na cruz você tem que chegar na ressurreição. A ressurreição é muito mais importante que a cruz. Por isso que os primeiros judeus discípulos de Yeshua jamais utilizaram cruz como símbolo da fé. jamais. O símbolo deles era o que? Um símbolo da ressurreição que na época era o peixe era o peixe em alusão a Jonas. O peixe simboliza Jonas no hebraico original Jonas ressuscita no ventre do peixe. Então o peixe virou para os fariseus os fariseus que cunharam esse símbolo o peixe virou para os fariseus um símbolo de vida de ressurreição. por isso que os primeiros judeus discípulos de Yeshua quando eles morriam eles talhavam nos seus ossoares um peixe. Minha alusão é ressurreição. Então a ressurreição é o ponto mais importante. Não pode parar na cruz. Então olha só a cruz ela é um sinônimo de punição sim como eu disse aqui nenhum judeu usou cruz o judeu sempre até hoje até hoje você nunca vai ver cruz aqui nunca vai ver nenhum tipo de cruz aqui porque cruz é sinal de condenação cruz é sinal de morte mas Jesus falou para tomar a cruz e seguir calma que você tem que entender o que é isso primeiro eu sei que não é uma ordem literal ninguém tem que pegar um pedaço de madeira e sair com isso na rua carregando isso não é isso que ele quis dizer mas também creio que não é um sinônimo de sofrer arbitrariamente o que significa isso tomar toma só quem não tomar a cruz e for após mim não é digno de mim o que é isso que está disposto a tomar a cruz de Exua é sofrer igual a ele não, não creio que não acho que ele não deseja que ninguém sofra o que ele sofreu vamos ver aqui então se um dia você chegar aqui e tiver cruz aqui você desconfie você desconfie não deixa não porque não é algo originário da fé ah, mas você é contra quem usa a cruz não, de forma alguma você pode usar a sua cruz remetendo um lembrete um símbolo da sua fé da morte mas não esqueça da ressurreição não por favor você pode lembrar da morte mas se você não lembrar da ressurreição vai ficar na morte mas o túmulo está vazio graças a Deus então tem que lembrar que o túmulo está vazio não fica só na cruz não tá então vamos lá se não o pessoal acha que eu estou falando contra a cruz não estou só te lembrando que a coisa mais importante é a vida é a ressurreição diferente do que muitos acreditam a cruz do Messias não é um sinônimo de uma situação difícil que deve ser pacientemente suportada essa cruz que Yeshua fala está ligada ao conceito bíblico de santidade e a sua aplicação na vida de Deus vou te provar isso eu vou te provar que quem era crucificado na época dos apóstolos na época de Yeshua era quem guardava os mandamentos de Deus era quem guardava os mandamentos de Deus e ia contra a lei dos romanos que muitas proibiam a guarda do mandamento de Deus olha só como essa frase foi entendida pelos discípulos de Yeshua será que eles tinham em mente a crucificação e a via dolorosa que o filho de Deus iria enfrentar será que quando Jesus falou tomar a sua cruz e me seguia eles imaginavam Jesus carregando a cruz e indo até o Gol não Yeshua não tinha revelado ainda a eles que esse seria o seu propósito eles não tinham consciência disso ainda não provavelmente não porque Yeshua ainda não havia revelado aos discípulos que haveria de sofrer no madeiro enfrentando uma morte de cruz então o que veio à mente daqueles discípulos quando ouviram essa frase de Yeshua o que que realmente significa tomar a cruz de Yeshua e segui-lo para você ser digno dele milhares centenas de milhares de judeus foram crucificados antes durante e depois da permanência de Yeshua aqui na terra você sabia disso? porque às vezes a pessoa acha que só Jesus foi crucificado junto com os dois lá não era uma punição comum era uma punição constante especialmente a judeus acontecia em Jerusalém acontecia no norte acontecia no sul acontecia na próxima costa era comum por que que o judeu era crucificado? nos dias dos apóstolos os romanos crucificaram milhares de judeus eles estavam acostumados a ver a horrível cena nas entradas das cidades pelos caminhos mais conhecidos a crucificação era uma punição cuja intenção era intimidar diga intimidar pois servia de exemplo do que aconteceria com todos que se colocassem contra o sistema e o modus vivendi romano desafiando a liderança e a autoridade romana os condenados a crucificação tinham que carregar a viga transversal sobre os ombros para a estaca na qual seriam pendurados ou seja um símbolo de humilhação era uma lição que iria intimidar então houve a ordem não faça isso o judeu fazia ele servia de exemplo para outros não se arriscarem por isso o judeu era crucificado então você está vendo aqui uma foto uma imagem uma pintura de uma típica crucificação romana e como o texto diz era comum e eles colocavam nas estradas que levavam as principais cidades antes do jeito de chegar ele já via a cena crucificações para servir de lembrete você vai chegar no centro da cidade você vai chegar no centro comercial você vai chegar onde as ideias borbulham cuidado cuidado com o que você faz cuidado com o que você apregoa a literatura rabínica recorda os dias da perseguição romana quando os judeus sofriam crucificação simplesmente por observarem os mandamentos que os santificavam isso aqui poucas pessoas sabem quer saber porque judeu era crucificado nos dias de Yeshua porque guardavam os mandamentos de Deus porque buscavam se santificar através dos mandamentos olha o que escreveu esse rabino num documento midrástico dos dias que relata esses dias aí onde os apóstolos e próprio Yeshua habitaram olha só o rabino Natan diz e faço misericórdia até mil gerações daqueles que amam e guardam os meus mandamentos está citando o Êxodo 20 mas aí ele fala isso refere-se aos que habitam na terra de Israel e arriscam suas vidas por causa dos mandamentos por que você está sendo conduzido para ser decapitado ah porque eu circuncidei o meu filho para ser um israelita por que você está sendo levado para ser queimado porque eu leio a Torá por que você está sendo conduzido para ser sacrificado porque eu comi pães ázimos você vê que o mesmo espírito que o rabino indaga aqui e acusa e demonstra nós tivemos há muito pouco tempo por que os judeus eram queimados durante a inquisição você sabe vai ler os autos vai ler os processos por que você estava sendo acusado por que você vai ser morto na fogueira porque eu jejuei no Yom Kippur porque eu fui pego celebrando uma festa com os judeus porque eu fui descoberto comendo pão asmo teve gente que morreu porque comeu pão asmo da mesma forma que acontecia com os romanos vocês veem que o espírito é o mesmo o espírito é o mesmo esse espírito de Edom os rabinos falam com muita razão Edom chama o sistema romano de Edom uma alusão a Isaú porque esse desejo de aniquilar hoje é Shabat Zahor é o Shabat antes do Purim e por que chama Shabat Zahor o Shabat do Lembrete porque é o texto do Eteronômio 25 lembra o que fez Amalek com vocês quando vocês saíram pelo saíram do Egito caminhavam pelo deserto como Amalek que atacava a retaguarda atacava os fracos atacava os doentes atacava os jovens apague a memória de Amalek debaixo do céu é ordem quando vocês chegarem lá na terra que eu dei pra vocês eu der descanso dos inimigos lembrem-se não se esqueçam apaguem a memória de Amalek hoje à noite amanhã celebre-se no mundo judaico a festa de Purim você vai ler lá no livro de Esther quem é que se levantou contra os judeus nos dias do rei Hashverosh a Suero quem era o nome da pessoa do infeliz que se levantou contra o povo judeu Ramã e Amã é quem como é que ele é chamado no livro de Esther Ramã o Agaguita quem era Agag descendente de Amalek o mesmo que Saul poupou lembra Ramã era descendente de Amalek engraçado que Mordecai no livro de Esther é da mesma tribo também de Saul não é? Mordecai o Benjamita surge Mordecai e Esther pra consertar o que o outro Benjamita não conseguiu fazer Saul não apagou a memória de Amalek poupou esse espírito de aniquilar o povo judeu de riscada memória então você vê que é o mesmo espírito de proibir prática e o mais triste é ver esse espírito tá pessoal é ver esse mesmo espírito de Amalek é ver esse mesmo espírito de aniquilação judaica é ver esse espírito de crucificação de intimidação dos primórdios da fé cristã onde decretos eclesiásticos proibiam o judeu de celebrar o shabat onde decretos da igreja da igreja histórica proibiam o judeu de jejuar no Yom Kippur proibiam o judeu a circuncisão foi dada como fora da lei era proibido pela igreja romana guardar as leis alimentares era proibido celebrar a páscoa no 14º dia de Nissan com ervas amagas e pães asmos foi proibido no conselho de Antioquia no século IV o mesmo espírito então a cruz era um sinal de intimidar quem se santificava pelos mandamentos do eterno meu irmão eu pergunto pra você pra gente encerrar os romanos intimidavam com a morte de cruz aqueles que começavam a guardar o que arriscavam se guardando os mandamentos de Deus pra serem santos pro seu Deus nos dias de hoje 2024 tá sendo gravado esse estudo aqui alguém que me ouve aqui alguém que está aqui assistindo presencialmente alguém sofreu algum tipo de perseguição ou intimidação porque começou a guardar os mandamentos de Deus alguém já passou por isso espero que ninguém te ameaçou te crucificar porque hoje em dia nós não vivemos mais nessa época mas que há rejeição ainda há que há marginalização ainda há que há julgamentos ainda há o sujeito começa a guardar a lei de Deus é como se viesse uma enxurrada de condenação mas peraí eu estou fazendo alguma coisa pagã eu estou fazendo alguma coisa satânica pastor vai lá na sua casa te inquirir parece um inquisitor discípio de torquemada vai lá te inquirir por quê? porque ele descobriu que na sua casa vocês não comem mais carne de porco ele foi lá isso é caso verídico tá? ele foi lá perguntar por que que vocês aqui não comem mais carne de porco? vocês não são judeus? e aí o pai da família respondeu pastor que nós recebemos uma revelação e entendemos que nós temos que purificar a nossa carne e nós recebemos de Deus que é pra nós retirarmos esse tipo de alimento da nossa casa e assim estamos fazendo líderes religiosos que vão na sua casa porque descobriram que sexta noite você faz umas bênçãos lá diferentes você acende castiçais você canta em hebraico foi lá na sua casa pra te inquirir que história é essa meu irmão? você virou judeu agora? ou mesmo se for judeu né? que história é essa? você voltou pra lei? você voltou pro Moisés? você voltou pros rudimentos elementares? você tá se afastando da graça? você tá celebrando sábado? você tá guardando você tá celebrando festa judaica? meu irmão que palhaçada é essa? me falem é ou não é verdade? que essa perseguição que esse espírito ainda existe até os dias de hoje? então eu vou falar pra você as palavras de Yeshua quem não tiver disposto a pegar a cruz e a segui-lo não é digno dele restauração de raízes da fé é pra fortes é pra gente corajosa é pra gente que confia em Deus não é pra fraco não é pra medroso eu falo igual Moisés os medrosos fiquem em casa quem tem medo quem tem medo de perder seguidor quem tem medo de perder salário quem tem medo de perder reputação quem tem medo de ficar queimado no meio protestante gospel fica em casa fica em casa esse trabalho não é pra você nossa visão não é pra você não não sou obrigado a receber todo mundo sou obrigado a receber quem tem chamado pra ouvir quem tem ouvido pra ouvir vai ouvir aqui agora se você não tem esse chamado se você não tem essa coragem se você é daqueles que tem que fantasiar de mundo pra alcançar mundo tem que falar igual ao mundo pra alcançar o mundo tem que vestir igual ao mundo pra poder alcançar os do mundo então essa visão não é pra você essa visão é pra quem tá disposto a tomar a cruz e a cruz vem quando você guarda os mandamentos ela vai vir é inevitável mas Yeshua te deu um conselho tenha bom ânimo tenha bom ânimo essa cruz é honra é honra segurar essa cruz você segurar essa cruz e seguir o seu mestre o seu rei é honra meu irmão é honra que ele veio falar eu não vim trazer paz não vim trazer contenda ah mas eu comecei a celebrar o shabat meus irmãos não estão entendendo nada deixaram de conviver comigo diga amém porque a sua santidade o seu testemunho vai alcançá-los vai alcançá-los vai fazê-los ver que você se tornou uma pessoa diferente é por isso que eu digo aqui mas tem que ser a coisa o que? tem que ser a coisa da forma certa tem que ser a coisa da forma certa essas palavras que eu direciono aqui que eu ministro são palavras na sua maioria dedicadas a quem não é judeu então são palavras para te dar a você que não é judeu sabedoria para poder implantar essas coisas na sua vida então quando eu digo aqui que a gente não pode trabalhar com a sua obediência na base do cabresto porque não foi o exemplo apostólico que tive eu volto a afirmar aqui você vai guardar shabat você vai celebrar persa você vai celebrar lei alimentar não é na base do cabresto não meu irmão não vou fazer isso é o meu desejo que você guarde os mandamentos de Deus é aqueles aplicáveis a você a grande maioria são é a você que não é judeu tem que ser feito o que? de uma forma muito especial e correta por revelação é o timing de Deus na sua vida você entendeu não tem ninguém te obrigando você não pode ser membro da rata de ontem se você come isso, isso ou aquilo você não pode ser membro da rata de ontem se você não celebra o peça com o jantar com ervas amadas e pães asas aqui não tem isso não é claro que aqui dentro são as normas do reino aqui dentro é o ambiente judaico aqui dentro não entra comida trefá aqui dentro são celebradas as festas de Israel aqui dentro eu controlo e o meu ensino e a minha esperança é que você reproduza esse ambiente na sua casa mas é um processo pra você que não é judeu é um processo eu não posso te obrigar a guardar o Shabat eu posso te ensinar sobre o Shabat mas eu não posso te obrigar você tem que entender a revelação do Shabat porque quando a sua obediência é feita dessa forma ela atinge a Deus ela constrange Deus ela atinge o coração de Deus quando a sua obediência é feita por medo por interesse próprio ou intenções secundárias essa sua obediência é legalismo é religião eu não estou preocupado em fazer religião não meu irmão estou correndo de religião o pior inimigo da fé se chama religião a fé aproxima as pessoas da religião separa eu não estou querendo mais religião não já tem demais aí fora ah mas você é judeu claro que eu sou judeu claro que eu guardo os princípios básicos de uma identidade judaica que é implantada nessa casa eu estou aqui fazendo uso de uma indumentária judaica o tzitzit é bíblico talit não é uma tradição judaica boa o princípio do kippah tem na bíblia mas o elemento em si não tem mas eu faço uso porque é algo judaico que eu implemento nessa casa não tem problema nenhum então meu irmão você tem que entender isso esteja disposto a tomar a sua cruz e cada um tem a sua não é a cruz de Cristo porque a cruz dele você não aguenta não mas você vai tomar a sua cada um tem a sua e elas vão surgir desculpa te avisar isso aqui mas elas vão surgir se você começar a guardar os mandamentos de Deus se você começar a buscar a santificação através da obediência os mandamentos de Deus vai chegar a cruz não fica achando que não vai acontecer não porque vai mas essa cruz é honra é alegria e eu a recebo de bom ânimo de bom ânimo porque eu sei das promessas eu sei aquilo que está reservado para os que se santificam a Deus eu leio Isaías 56 eu leio Isaías 56 eu entendo o lugar daqueles que carregam essa cruz e seguem a Yeshua eu sei o lugar por isso que eu sou animado assim tomar a cruz e seguir o exemplo de Yeshua significa estar disposto a confrontar o mundo pela obediência aos mandamentos de Deus o mundo fala que você pode comer tudo Deus te instrui o que comer e o que não comer o mundo fala que todo dia é igual Deus fala que há um dia que ele santificou para ser celebrado é você confrontar o mundo o tempo todo santidade é confrontar o mundo é ter a coragem de moldar os seus conceitos valores e práticas de acordo com a palavra de Deus e não com os valores e imposições do mundo não deixa o mundo te intimidar é não ter medo de ser diferente da maioria sendo conhecido como servo de Deus é não ter vergonha da sua identidade como parte do povo de Deus meu irmão você que não é judeu não tenha vergonha de ter sido aproximado da Israel não tenha vergonha de ter sido feito coerdeiro com os judeus nas promessas de redenção do mundo não tenha vergonha da sua identidade bíblica e apostólica de fé aproximado da comunidade de Israel enxertado na oliveira filho de Hebraão mediante a fé não tenha vergonha da sua identidade atrelada a Israel outro dia uma pessoa assistiu um pedacinho de uma pregação minha aqui um teólogo né e aí o teólogo respondeu assim mas como você acha que o muçulmano vai aceitar essa mensagem uma mensagem judaizada como é que você acha que um muçulmano vai aceitar uma mensagem judaizada por um acaso tem empecilho e limitação para o poder de Deus agora você quer que eu mude a identidade da fé para alcançar A, B ou C então Deus não é soberano então Ele não é poderoso você precisa do meu jeitinho para poder alcançar um sujeito cuja religião foi construída com o espírito antissemita eu não tenho aí não vale Deus não tem poder agora eu vou mudar as palavras eu vou mudar o ensino dos apóstolos agora para alcançar um determinado povo não vou não vou não posso fazer isso porque se não aceita Yeshua porque eu estou pregando com talite aqui vai aceitar um Yeshua que Paulo fala lá em Efésios 2 que por Ele você foi aproximado da comunidade de Israel não vai por isso que a obra é de Deus meu irmão você é só o trabalhador você não é o chefe da obra você não é o mestre da obra você é o trabalhador da obra você não sabe mais do que o chefe você não sabe mais do que o mestre e o mestre tem pressa só que os trabalhadores ainda são poucos os mandamentos de Deus santificam o homem aprimorando e qualificando para ele ser servo de Deus homem aqui é o gênero homem e mulher eles refletem o caráter de Deus e conectam mitzvah mandamento conexão conecta o homem com a vontade divina não devemos ter medo de ser distintos não devemos temer e ir contra o mundo a nossa separação e a nossa santidade vem da obediência e não apenas da crença não apenas da crença mas da prática e essa separação a sua santidade ela tem um caráter didático ela é didática ela ensina outras pessoas sobre o caráter de Deus você sabia? a sua santidade a sua celebração do shabat a sua restrição alimentar ela ensina sobre Deus para as pessoas num aspecto prático porque o cristianismo minimizou a importância da obediência então tudo é no aspecto intelectual tudo é crença aí eu tenho que crer é mas se você não praticar você não vai ser salvo ei eu creio mas nunca pratiquei justiça alguma vivo na iniquidade mas eu creio você vai perecer meu irmão eu tive a experiência mas nunca caminhei nunca frutifiquei nunca dei fruto então o próprio senhor da vinha vai te cortar é meu irmão eu estou falando que as palavras de Yeshua são difíceis não é fácil não aquele que não der fruto eu venho e corto atentai as minhas palavras se você quer religião de paz e amor vira budista hinduísta é muito mais tranquilo lá naquele lado você não quer lidar com pecado essas religiões orientais não tem conceito de pecado não são sabidos não existe o conceito de pecado de falta então se você tem problema em sair do pecado se você tem problema em ficar longe em qualificar o pecado se você tem problema quando alguém vira pra você e fala assim meu irmão isso é pecado de acordo com isso é pecado então você tem que mudar de mudar de fé que aqui não aqui tem conceito que é certo e que é errado aqui não tem nada relativo ah mas não a palavra de Deus termina assim e Deus pela sua misericórdia adaptou essa palavra pra que você tivesse acesso a ela nos dias de hoje e colocasse-a em prática então a distinção tem função função didática pois ela testemunha o mundo sobre Deus e a sua lei não devemos temer a rejeição nem a marginalização por andarmos nos passos do Messias enxertados na comunidade de Israel mediante o seu sangue não tenha vergonha da sua identidade como salvo em Yeshua desenvolva a sua santidade pela obediência aos mandamentos que definem a sua identidade como povo de Deus esteja disposto esteja disposto a ser santo e assim tome a sua cruz é necessário tomar a cruz ei ei é necessário tomar a cruz você não pode ficar isento de cruz quem não tomar a cruz e me seguir não é digno de mim Mateus comecei a frequentar Rartion estou sendo rejeitado comecei a frequentar Rartion estou sendo marginalizado estou sendo julgado estou sendo acusado então fica feliz que você já cumpriu esse mandamento você já está com a cruzinha aí nas costas carregando então você é digno do filho fala assim eu sou digno eu sou digno porque eu tenho carregado a minha cruz com orgulho e ninguém vai me intimidar amém então dê uma olhada aqui restauração já em nome de Exua amém se você gostou e foi abençoado com esse estudo inscreva-se em nosso canal do Youtube considere também ser um mantenedor do trabalho do ensinando de Sião no Brasil Israel e no mundo doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo um grande abraço e xalão xalão tem é um grande abraço teło tchau Legenda Adriana Zanotto